Olá, gente, eu sou o Paulo Zucchini e eu não poderia deixar de vir aqui expressar a minha alegria, a minha gratidão por tudo que eu vivi aqui hoje. Projeto na real dos meus amigos Cleverson Silva e William Augusto. Pelo amor de Deus, duas potências que se juntaram para juntar pessoas incríveis, meus amigos, os quais eu sou fã de todo mundo. Então, para mim, eu estou parecendo uma criança no parque de diversões. E de quebra, o Senhor se fez fortemente presente aqui nesse dia de hoje. Nós podemos sentir a presença dEle, nós vivemos um culto aqui. Nós já fomos alcançados pela presença do Senhor. E o desejo do meu coração nesse momento é que, assim como nós fomos alcançados, assim como nós sentimos a presença do Pai, que todas as pessoas que vão assistir a esse projeto, que vão acompanhar esse projeto, que sintam também e sejam agraciados pela presença do Eterno. Gente, vocês não podem perder. Está incrível, o meu coração está cheio de alegria. E eu estou muito feliz e já ansioso, já com o lançamento disso tudo, que vocês não podem perder. É isso aí. Então, fechamos, quer focar no instrumental? Vamos lá, vamos lá. Agradece. Um passo, de repente, eu preciso... Isso aqui já nadaram, né? Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três... Tudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.